Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca pra loja feita de pescador pra pescador, loja Espaço Pesca. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí de varas, tá pessoal? É uma dúvida recorrente nas lives que eu faço todas as terças e as quintas, sempre às 20 horas. O pessoal tem dificuldade, primeiro, de ler a vara, de entender pra que que serve aquela vara que ele tá lendo, pra as nomenclaturas, o que significa, o que é ação moderada, o que é pés, o que é, enfim, em relação tudo à vara. Nós vamos dar uma geral e eu vou dar algumas dicas aí de varas específicas pra cada tipo de pescaria, cada tipo de modalidade. Varas pra jumping rigs, qual é o correto? Vara pra jig head, camarão artificial, qual é o correto? Vara pra pinchos, iscas pequenas, iscas grandes, pescaria de tucmaré, pescaria de traíra, pescaria de alrobalo, existem diferenças e aí a gente vai tentar dar um geralzão aí, um vídeo simples, eu vou me aprofundar muito, mas vou tentar ajudar a vocês aí, que eu vejo que é uma dúvida recorrente da galera da pesca aí. Bora aqui pra bancada dar uma olhada. Então vamos lá, pessoal, você vê que eu trouxe bastante vara aqui, né? Uma gama grande de vara aqui, tem varas desse lado e tem algumas varas também desse lado. Deixa eu começar mostrando pra vocês, toda vara, ela vem com uma nomenclatura na própria vara, né? Se você olhar aqui, ó, você vai ver aqui, ó, essa aqui é uma vara customizada, tá? O JB Custom Hoods fez essa vara pra mim, específica pra mim usar aí nas pescarias com jig head, tá? Uma vara perfeita, mas muito bacana, extremamente sensível, mas não é isso que a gente vai conversar agora, nós vamos conversar sobre esses números que tem na vara, tá? Hoje em dia, antigamente as varas vinham assim meio peladas, só com a marca do fabricante, hoje em dia não, hoje em dia ela vem com essa nomenclatura aqui, né? O que que significa isso aqui, ó? Por exemplo, 6.3 pés, isso é o tamanho da vara, é o tamanho da vara. Se você considerar que um pé tem mais ou menos, tá? Se você colocar no Google, ou até aplicativos de conversão, você vai ter a conversão perfeita. Se você considerar que um pé tem aproximadamente 33 centímetros, 6.3 pés, 6.3, vai ter mais ou menos 1,90m, entre 1,90m e 2m essa vara aqui. Então, 6.3 pés sempre é o tamanho da vara, é o tamanho que essa vara tem. Aí você tem mais uma outra informação aqui, ó, 8 a 14 libras. O que que significa quando eles colocam lá 6 a 12 libras, 4 a 10 libras, no caso aqui, 8 a 14 libras. Gente, significa simplesmente dizer qual é o power dessa vara, é o quanto essa vara aguenta dobrar sem quebrar. 8 a 14 libras, pega o máximo, 14 libras. Significa o seguinte, se eu pegar essa vara aqui, amarrar uma ponta, na ponta dela, amarrar um pedaço de linha, né? E botar essa linha amarrada no tijolo. Se esse tijolo tiver mais do que 14 libras e eu levantar, lembrando, 14 libras é em inglês. 14 libras equivale a mais ou menos também, você vai lá no Google, converter libras em quilos, vai dar mais ou menos ali 6.8 quilos, mais ou menos. Você divide na metade e tira um pouquinho, bem pouquinho. Então, se esse tijolo tiver, por exemplo, 7 quilos, 7 quilos e pouquinho, você levantar ele, a vara vai quebrar, tá? Então, é o power da vara, é o quanto essa vara aguenta envergar e segurar de força, tá bom? É muito simples. Aí você tem mais uma outra informação aqui, tá vendo? Extra fast, extra rápido. Isso aqui é a ação da vara, tá? Alguns vão colocar extra rápido, alguns vão estar em português, outros vão estar em inglês. Aqui tá fast, em inglês, tá? Quer dizer que é extra rápido. Isso é a ação da vara. O que é a ação da vara? É isso aqui, ó, o quanto ela enverga, tá? Quanto mais rápida essa vara é, mais quando você enverga ela, você percebe que ela enverga mais a pontinha aqui. Uma vara extra rápida, ela tem a tendência de envergar bem pouquinho, né? E mais a pontinha lá. Ela não enverga, por exemplo, aqui, ó. Aqui ela praticamente não enverga. Não enverga, não enverga, não enverga. Não enverga, não enverga. Começa a envergar mesmo, ó. Lá na ponta, ó. Lá na ponta que ela começa a envergar. É uma vara mais dura, né? É uma vara que você precisa de uma resposta rápida. Por exemplo, no jig head, sensibilidade. Bateu, como ela é dura, ela não absorve power, não absorve força, porque ela não mexe. Então, você bateu na isca, você sente aqui rapidamente. Então, essa vara tem que ser uma vara extra rápida, né? Pra quê? Pra que quando o peixe, por exemplo, na pescaria de jig head, quando o peixe deu aquela mordidinha na isca e ele sentiu ali que a tua isca não é uma... não tem a gramatura no camarão, ele tem a tendência de guspir. O que que acontece? Você tem que ter uma sensibilidade e fisgar ele rápido. E uma resposta rápida da tua isca pra você fisgar ele rápido. Então, é uma vara extra rápida. Quer outros exemplos de varas extra rápidas? Ou seja, extremamente duras. Pertalha de traíra. É o peixe com boca muito óssea. Então, quando você fisga ele, você tem que cravar o anzol na boca dele, ou a garatea na boca dele. E geralmente é um peixe que tá em ambiente muito sujo, você tem que tirar ele de lá. Então, varas extra rápidas. Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de varas pra jig head. Especificamente isso aí pra jig head. 6.3, 6.6, 6.8, 6.2, 6.1. Não vai muito do gosto do pescador, mas são tamanhos interessantes pra você pescar com jig head. Onde você precisa de uma alavanca maior, um arremesso mais distante e uma vara mais sensível pra você trabalhar esse jig head. Então, aqui você tem três exemplos, né? Inclusive, tem um exemplo aqui de molinete, né? As nomenclaturas vêm sempre igual. Vou só dar um exemplo pra você aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Ela vem aqui. 6.3, 1,91. 6.3, 1,91. Como eu falei pra vocês, tamanho, ação, fast power. Ou seja, ação rápida. Aí você tem aqui, lure. Aqui já tem mais uma informação que naquela outra vara não tinha, tá vendo? Lure. De 3 a 16. Aí ele dá em ós e dá em gramas aqui, ó. 5 a 14 gramas. O que que significa essa informação aqui? É o intervalo de arremesso da sua vara. Bom, vamos lá. O que que seria isso aí? É o quanto a sua vara aguenta arremessar. Digamos aí que a sua isca tenha... Aqui ele fala o seguinte, né? Ele fala de 5 a 14 gramas. Digamos que a sua isca tenha aí 3 gramas. Você vai ter dificuldade de arremessar essa isca. Você não tem balanço, alavanca suficiente pra arremessar essa isca. Vai ter que colocar mais força. A tendência é você destruir um pouco aí o teu arremesso. E se ao contrário? E se essa isca sua tiver, por exemplo, 16 gramas? É mais do que os 14 que ela coloca. O que vai acontecer é muito simples. Você pode quebrar a tua vara no arremesso da tua isca. Muito, muito simples. E aí, agora vamos falar um pouquinho de varas aí. Eu trouxe um exemplo pra vocês. Pra jumping jig. Pra você trabalhar, por exemplo, aquele sapinho, né? Na pindoca e tudo mais. Eu trouxe aqui um exemplo pra vocês. Essa aqui é a Profish da site, tá? Qual é a diferença dessa vara? Por exemplo, pras varas que eu mostrei pra você agora. Que eram varas específicas aí, com características específicas pra jig head, né? Ela pode ser uma vara mais curta. Você vê, é uma vara mais curta. Eu vou ler aqui pra você tudo direitinho. E é uma vara de ação moderada. Bem lenta, né? Você vê que ela enverga. Legal, ó. É fácil de envergar, né? Uma vara bem mole, ligando assim. Por que varas mais moles, mais moderadas, pra trabalhar o jump jig? Porque quando você trabalha o jump jig, se ela tem uma... Quando você trabalha o jump jig, se ela é mais mole, você consegue fazer um trabalho no jump jig. O que acontece com o jump jig? Você trabalha na pindoca, né? Imagina que isso aqui é o jump jig. Você fica pindocando embaixo. Fica fazendo isso. Qual é a tua isca, né? Se a vara é muito dura, esse subir da isca aqui, ele é mais explosivo. Se a vara é mais mole, ele faz um leve trabalho. Porque o peixe em si, ele vai pegar a tua isca quando a isca tá caindo. Mas ele presta atenção no trabalho quando a isca tá subindo. Então ele enxerga a isca trabalhando subindo, ele imagina que a isca tá meio deficiente, morrendo. E aí quando tá caindo, ele pega. Se a vara é mais mole, ele tem um trabalhar suave. Se a vara é dura, ele sobe como se fosse um foguetinho. Vamos ler aqui agora, pra você ter uma ideia. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vamos ver se dá pra mostrar, tá? É uma vara. Ela tem 5.1 pés. 5 pés, tá vendo? 5 pés. Ou seja, o tamanho dela tem aproximadamente 1 metro entre 1,55 e 1,50 e pouco. No máximo 1,60. A vara mais curta. Você vai trabalhar esse material na vertical, você não precisa de uma vara tão comprida. Bate vento, enrosca a linha na ponta. Então, varas mais curtas acabam sendo melhor nesse caso. Por quê? Porque você não tá trabalhando a isca longe. Você tá trabalhando aqui a isca praticamente embaixo do barco. Então, a vara mais curta acaba sendo melhor. Aí, você tem aqui de novo, tá vendo? Olha lá. 7 a 17 libras. É o quê? É o power da vara. Ela tem 17 libras. Passou de 17 libras. Você lembra que eu falei pra vocês? Estive levantando um tijolo amarrado nela. Passou de 17 libras. Que dá aproximadamente, você divide no meio. 17 dividido por meio. Vai dar aproximadamente 8,2 kg, 8,1 kg, por aí. Tá? E aí, você tem aqui o casting da vara. Tá vendo? Um quarto a 5 oitavos de ossos. É só converter. Você já tem aí o intervalo de arremesso. Se você passar muito, você pode estourar a vara. A sua isca, digamos. Se você botar uma isca muito mais leve, você também não consegue arremessar. E varas pra jumping rigs, trabalhos de pindó. Eu aconselho. Isso é um gosto particular, tá, gente? Tem gente que usa outros tipos de vara. Mas eu tenho muito mais resultado se a vara é uma vara de ação moderada. Agora vamos falar um pouquinho de varas pra pincho, pessoal. Vara pra pincho. Plugues, tá? Fechinhos de plásticos ABS ou de madeira balsa. Onde você vai arremessar, né? E você vai trabalhar. Você tem aí pra molinetes. Aqui um exemplo de uma vara angla, né? Pra molinete, tá? E aí você tem varas que podem ser extra rápida ou apenas rápida, leve, ponteira, moderada. Vai ter as nomenclaturas de acordo com o fabricante. O fabricante vai colocar lá que a vara é moderada, mas é porque ela é a ponteira levemente. Varas, por exemplo, que nem essa que eu mostrei pra gente pedir, que ela é mole mesmo, pra você fazer esse tipo de pescaria já não presta. Ela tem que ser ou rápida, levemente, ponteira moderada, ou extra rápida. Se você for, por exemplo, trabalhar uma hélice, um popper, é legal que ela seja extra rápida, pra você dar o trabalho correto nessas duas iscas. Todas as outras iscas de picho, de plug, onde você vai trabalhar iscas de meia água, iscas de zara, iscas de stick, é legal que ela seja rápida, com leve ponteira moderada. Aqui um exemplo de uma dessas, pra molinete, tá? Ela tem levemente a ponteira moderada, mas é uma vara rápida. Ela inclina pouco, ó, inclina pouco, tá? Aqui você vai ter aqui, ó, uma vara de 6 a 12 libras, 6 pés é o tamanho, aqui o intervalo de arremesso, 1 oitavo de ós, a 3 oitavo de ós, é só fazer a conversão. E aqui, ó, fast action, ação rápida, não é extra rápida, é rápida, tá? A mesma vara angra, você tem ela aqui, pra carretilha. Então você tem aqui, peraí, deixa eu botar essa aqui aqui, essa aqui, na verdade, essa aqui, na verdade, ó, ela é 6.4 pés, e ela é extra rápida, tá? E essa aqui é própria pra gig head, tá? É bem dura, ó, ó, como ela não inverga praticamente nada. Ela vai bem dura. 6.4 pés é um tamanho ótimo pra você trabalhar gig head. Agora vamos mostrar aqui, varinha lock. Varinha lock, essa aqui, é 3 a 7 libras, tá? Essa é uma varinha legal, pra você trabalhar isquinhas pequenas, tá? 3 a 7 libras, 5.8 pés é o tamanho, 1.73, e aí você tem aqui, de 2 a 7 gramas, é o cast. E aqui você vê, ó, ação moderada, tá? Power ultralight, ou seja, pra você trabalhar iscas pequenas, ação moderada. Se você pegar ela aqui, ó, você vai ver que ela é uma vara de ação rápida, com poteira moderada, tá? Ó, poteira moderada. A mesma vara, se você pegar aqui a lock, só que com uma ligagem maior, olha só. 5.8 pés, 1.73, 6 a 12 libras, tá? Cast de iscas de 6 a 12 gramas, ele coloca aqui também, ó, ação moderada. Mas é uma nomenclatura, né, Power Medium Light. É uma nomenclatura que a lock usa, que a Maruri usa, mas é uma ação rápida, é uma ação rápida, tá? Com leve poteira moderada, é uma ação rápida. Agora, por exemplo, aqui, ó, uma outra vara, que é a mesma coisa que a lock que eu mostrei agora. Você vê que o fabricante coloca uma nomenclatura diferente, olha só. Varas. Vou virar aqui. Aí. 5.8 pés, tá? 5.8 pés, que quer o tamanho dela, tá? Você tem aqui, ó, 4 a 12 libras, perfeito? 4 a 12 libras. Aqui, o casting dela e essa vara aqui, ele coloca aqui, ó. Deixa eu ver se ele coloca alguma coisa. Não, ele não coloca qualquer ação dela. Mas se você pegar aqui, ó, e mexer nela, você vai ver que é a mesma ação da lock. Varas pra pincho. É rápida, não é extra rápida. Leve ponteira moderada. Certo? Vara ótima, super leve, muito bacana. E aí eu voltei aqui, de novo, na vara pra molinete, que nem eu falei pra vocês. Outra coisa que é interessante, pessoal, entender que em varas, todas as varas que eu tenho aqui, ela é bipartida, né? Ou seja, o cabo dela, o cabo dela, ele é bipartido, tá vendo? O esqueleton dela aqui, ó. Você tem essa parte aqui, solta, né? Existem varas que o cabo aqui é interiço. Ou seja, a parte do acabamento aqui vem interiço. Eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar pra você, todas que eu tenho é bipartida. Isso faz com que a vara fique mais leve e mais sensível. E uma outra coisa interessante de falar pra vocês também, em vara, que vocês vão encontrar em muitas varas e não tem como entender, é isso aqui, ó. IM6 Carbon Black. Mas o que que significa essa informação aqui, ó? IM6. Tá vendo aqui, ó? IM6. Está escrito aqui, IM6 Carbon Black. Na verdade, pessoal, o que que significa isso aí? Você vai ter varas IM6, IM8, IM7. Vários IM. Essas varas são feitas de carbono, tá? Como é que elas são feitas? São chapas de carbono. Com pressas, de tal forma que fique a liga, esse tipo de liga é interessante aqui. Quanto mais chapas compressadas, maior é o IM. Mais resistência ela tem na hora de você brigar com o peixe, mais leve ela é, só que ela sofre fadiga fácil se você bater a vara. Porque a capa dela é tão compacta e a vara fica tão leve, são varas mais caras também. Se você bate, ela trinca com facilidade, de repente, se você dá com ela trincada, brigando com o peixe, ela estoura. Então, quanto menor o IM, menos chapas por centímetro quadrado ela tem. Menos compactado esse carbono, né? Mais barata essa vara é, mas ela sofre menos fadiga. Quanto mais é o IM, mais leve, é mais compacto esse carbono, mais carbono, se é curto milímetro quadrado, tá? Só que ela também tem mais resistência na liga do peixe. Mas, se sofre mais com a vadiga, você tem que ter mais cuidado com essa vara pra não cair, não bater e tudo mais. Certo? Basicamente é isso. Varas pra pichos, resumindo aí pra vocês, varas pra pichos. Tamanhos, geralmente 5.8, 5.6, 6.0. Depende aí do gosto do pescador. São varas de ação rápida, não extra rápida, pra sticks, pras aras, né? Pra iscas gerais. Vou usar plucks, mas eu quero usar poppers e usar hélices. As mesmas configurações, porém extra rápida, tá? O casting da vara é de acordo com o tamanho da isca que você vai usar. Varas pra jantim jigs, varas moderadas, mais leves e geralmente mais curtas, pra você não ter o problema de uma vara muito longa. Você vai trabalhar na vertical e a linha bater o vento e enrosca mais fácil, na ponta, tá? E varas mais mole. Varas pra jig heads, tá? Varas pra jig heads. Varas mais longas, extra rápidas e com ação bem legal e mais, é, varas mais sensíveis. Basicamente era isso que eu mostrei pra vocês como é que vocês leem a vara. É uma dúvida muito fácil de resolver. Não é difícil, não é um tema difícil, mas tem muita gente que tem dúvida. Toda semana aí, eu faço as lives às terças e às quintas, sempre às 20 horas, e o pessoal sempre tem essa dúvida. Como é que eu leio, pra que que serve isso, o que que quer dizer quando eu vejo isso na vara, que vara que eu uso pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro, certo? Libragem, é de acordo com o peso que você vai pescar. Pés, é o tamanho da vara. Caste, é o intervalo de arremesso que ela aguenta em relação à tua isca. Se tiver menos, vai ter dificuldade de arremessar. Se tiver a mais, você pode quebrar a tua vara quando você estiver arremessando. A ação da vara, ela é mais mole ou mais dura. Quanto mais rápida, mais dura. Quanto mais mole, né, mais moderada, ela é mais mole, certo? Basicamente é isso aí. Não tem muito, muito, muito mais pra falar. Isso é o básico, tá, pessoal? Tem muito mais coisa que eu poderia estar falando pra vocês, mas o vídeo vai ficar muito longo aí também. E o que interessa, efetivamente, pra você montar do equipamento, é basicamente essas informações que eu passava. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, todas essas varas eu vou deixar aqui embaixo, tá, pessoal? São varas ótimas, eu vou deixar aqui embaixo os livros pra vocês não poder ver essas varas. aqui no site, aqui na loja, preço maravilhoso. Se você quiser adquirir, você pode adquirir também. Um abraço pra vocês, deixa de dar aquele joia pra gente. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Um abraço.